Vamos em mais um Backcast aqui, juntamente, né, esse espaço aqui que é tão gostoso, que é uma sala de visita, que a ideia nossa é fazer uma sala de visita na nossa casa, né, que eu sou do interior, dá pra ver, né, que eu sou do interior, né, de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, e lá no interior a gente tem uma coisa chamada Alpendre, né, se Alpendre, muita gente de São Paulo não sabe o que é isso, mas Alpendre é aquele espaçozinho que depois do jantar, ou antes do jantar, depois do almoço, a gente sentava, conversar com os filhos, conversar com os pais, conversar com esse negócio todo, é um bate-bapo que a gente fazia, né, por isso que a gente quer trazer isso daqui, justamente pra esse trabalho que nós estamos fazendo do Backcast, e pra fazer isso nós temos que trazer o quê? Amigos, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente procura até copiar, né, pessoas que são exemplos pra gente, né, e justamente por causa disso, você sabe, eu disse, eu conto uma historinha pra você, você sabe que há uns tempinhos atrás, me convidaram pra fazer um podcast, podcast, falei, podcast, vamos fazer, eu falei, tá bem fácil, né, você também me contou? Eu não, não conto nada pra você, não conto nada, né? Segui, 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 né, aí eu peguei, eu falei, mas como é que é o nome do podcast? Falei um nome assim, que eu achei tão estranho, chamou, ô meu filho. Ô meu filho? Ô meu filho, eu falei, bom, essa coisa é pra gente com o interior, né? Ô meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Eu falei, ah, claro, né, aliás, nunca falei não pra ninguém, né? Sim, é verdade. Nunca falei não pra ninguém, né? Isso, né, ainda bem que você falou que é verdade, só não posso falar que é mentira, né? Que acabaram com a minha vida. É que eu sou prova viva 10 anos, que o senhor nunca falou não. Nunca falei uma coisa que eu sempre falei pra... A única coisa que eu acho que eu te falei, né, olha, não me fala qual é a audiência, não me fala que é, se a pessoa te dá o prazer de convidar você, é porque guarda você, então o mínimo que você tem que fazer é ir. E vai pra lugares, detalhe, vai pra lugares longe. Todos os lugares, vou mesmo, se dá pra chegar, eu vou. Então, e eu falei, pois vamos... Aí uma pessoa super simpática do outro lado, tem uma voz bonita, tem voz de radializar o lume, falei, eu acho que eu conheço, cara, não sei, não sei pra lá, acho que tá me devendo dinheiro, não sei. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te buscar. Eu falei, tu vem buscar? Nossa. Porque era longe, não era perto, era longe. Eu falei, buscar tá bem, vem buscar. Ele até falou um negócio bacana, que falou assim, sabe porque eu gosto de buscar as pessoas? Porque eu vou, já vou conversando, a gente vai criando ideias pro próprio podcast. Legal. Mas por isso que o podcast deles tá fazendo tanto sucesso, né? Aí eu cheguei assim, e não era só ele que apresentava, eu falei, tá uma doidinha lá do negócio assim, uma maravilhosa, uma pessoa fantástica assim, e teve uma empatia muito gostosa disso, né? E nós fizemos aqui, então esse pessoal, eu falei, olha, eu vim aqui, mas não é de graça que eu vim aqui. Ele, pô, mas não falou nada que ia cobrar. Falei, vai cobrar, falei, não vai ter uma cobrança assim qualquer, você vai no nosso, nosso podcast. E hoje eles estão pagando aqui. Quem é esse, pessoal? Oh, meu filho! A Camila e o Kleber, que honra! A Camila e o Kleber, que honra, gente! É nossa, gente, de novo o Dr. Bach, gente, que ele falou que foi uma empatia, e foi mesmo, né? Foi uma na primeira vista. A química bateu na hora. Olha, que legal, gente! Nossa, a gente tá muito honrado de estar aqui. Ah, eu tô muito feliz, né? Até o que o Dr. trouxe aqui pra mim é um presente, eu acho. Presente pra mim, que eu conhecê-los aqui, né? E essa voz que ele começou a falar, eu falei, você é da onde? Você é da onde? Você é da onde, Kleber? Nossa, a história é longa, hein? Conta pra gente aqui. Conta pra gente um pouco, encurta. Olha, como começou tudo antes da voz? Não, faz assim, faz o resumo da sua história, assim, depois eu quero ver a sua história aqui. Gente, eu era um técnico químico de uma empresa chamada Heuss, antigamente se chamava Heuss, era uma indústria química que hoje se chama Clarent. E dentro do laboratório, onde eu era técnico químico... Trabalhei com eles, trabalhei com eles. Olha! Trabalhei com eles, fazia na Vila e o Clor. Na Vila e o Clor, aquele negócio assim. Sim, sim. E dentro do laboratório onde eu trabalhava, que era o Osasol, que fazia placas de offset, né? Que levava jornais, placas pro The New York Times, e daí por diante. E dentro do laboratório, as pessoas falavam, Cleber, que voz é essa? Por que você não vai fazer a rádio e TV, o jornalismo, alguma coisa assim? E eu falei, gente, eu acho que eu nasci pra química. Não tem nada a ver. Você sabe? É uma coisa muito doida. Aí eu peguei e falei assim, poxa, será que essas pessoas estão com razão? Só que eu... Só pra o pessoal lembrar, porque faz a tua voz que você fazia aqui. A voz? A voz de rádio. Só pra o pessoal lembrar. Bordão. O Bordão? É, o que todo mundo te reconhece. É o que você acabou de fazer aqui. Isso. A metrô tinha metropolitana. Metropolitana é a melhor FM do Brasil. Era assim. Agora a voz tem o rosto. Tupi FM, você em primeiro lugar. Aí tinha vários... Cada rádio tinha a sua... Nessa hora já todo mundo falando, puta, é o cara. É certeza. Muita gente identifica a minha pessoa com a voz. Inclusive aconteceu isso lá em Belo Horizonte, que eu falei em off pra vocês. Mas foi muito engraçado. Eu filtrei essa informação durante o meu trabalho nessa empresa química. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou correr atrás. Eu fui na USP pra fazer rádio e TV lá. Pra prestar lá. E eu, naquele tempo, eu era inteligente. Ah, nada. Ainda é muito. Ainda é muito. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um rapaz de arquitetura. Aí, por curiosidade, ele perguntou, se é calor ou alguma coisa? Eu falei, não. Eu tô vindo aqui pra saber sobre rádio e TV. Você quer fazer rádio e TV, cara? Eu faço arquitetura aqui. Mas quer um conselho? Não faz aqui, não. Então, geralmente, quem faz uma coisa fala pra não fazer. Sempre vem, né? Eu falo do jeito. Vai pra Casper. Aí eu falei, poxa. Aí eu fui e me formei lá. Pra Casper? Casper Líber. Sim. Me formei em rádio e TV lá. Já fazem 22 anos aí que... Ah, novinha. Novinha. Mas a história é muito. Se eu for falar tudo sobre o rádio, a gente vai ficar até uma meia-noite aqui. E como é que deu a ideia de montar o Homem e o Fih? O Homem e o Fih foi engraçado. Foi muito legal. O que que aconteceu? Eu tinha feito uma viagem pro interior da Bahia, né? É a divisa do norte de Minas com a Bahia, né? E lá o pessoal fala muito, Homem e o Fih pra cá, Homem e o Fih pra cá, Homem e o Fih pra lá. E os parentes da minha esposa chamavam minha pessoa. Homem e o Fih, vem cá, Cleber. Vem, meu Fih. Vem, bem, mineiro mesmo. Vem, mineiro. Vem, mineiro. Mineiro com baiano, né? Vem, baiano. É verdade, verdade. Com de Uba, né? Cidade maravilhosa, né? Isso aí, meu pai nasceu lá também, inclusive. Opa, que linda. Olha que coincidência, meu pai nasceu lá. Incidência, puxa vida. Já era pra gente dar jovem. É um mundo pequeno, meu pai nasceu lá. É, aí eu falei, caramba, meu Fih pra cá, meu Fih pra lá. Na volta... Aliás, parabéns pelo sucesso que tá fazendo a meu Fih. Nossa senhora, parabéns. E detalhe, já tem 20 anos, quase 20 anos atrás isso aí, quando eu fui pra Bahia. Olha. Nesse, né? E o nominho ficou na sua cabeça. E aí o nome ficou na minha cabeça. E como eu tenho parentes mineiros também, aquela coisa toda, então eu falei, sabe de uma coisa? De tanto que eu ouço o meu Fih, aí eu, em casa, falando com a minha esposa... Mas ele virou pro seu, olhou pro espelho e falou, ô meu Fih. É isso. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou criar um podcast aí. Isso há dois anos atrás. Quer dizer, era que o podcast já tá com dois anos. Vai fazer um ano agora, dia 23, né? Aí vai ser o meu Fih. Aí eu criei a logomarca, que é a carinha que o senhor viu lá, tudo direitinho, né? Já tá registrado, graças a Deus, tá tudo certo. Mas, inclusive, vai virar marca de roupa. Olha, que legal. Spoiler. Tudo no spoiler. Vai ter aquele filme, o Fih. Olha, primeira mão. Primeira mão, a gente ainda não falou. Vai virar marca, né? Esquadinho, gente. Eu já tô... Quero uma camisa, hein, por favor. Vou fazer um podcast aqui pra camisa de vocês. Vou fazer com a camisa de vocês aqui. Ai, que lindo. Vai virar seco. Aí eu consegui uma parceria aí, né? Com uma rede de estamparia, que eles abraçaram a causa. Agora eu só tô aguardando mesmo o apito final do INPE, né? Que, como foi registrado, ninguém ainda se opôs. Então, dando uma cartada final, agora vai virar grife mesmo. E seja o que Deus quiser. Daqui a pouco rumo a um milhão, né? Já é sucesso. Já é sucesso. Eu tô olhando pra cara da Camila e eu tô olhando e falo, meu Deus, ela ou aparece alguma atriz, alguém ela aparece assim. Sério? Angelina Jônia. Ai, nossa. Quem me der, gente? Mas, não sei. Ou eu, você é muito assim. Mas, sabe por quê? Acho que todo mundo me fala isso, mas eu fiz teatro, né? Então, acho que é por isso que tem essa pegada meio artística. Eu acho, pode ser. Mas, parece que eu te conheço há tanto tempo. Ai, que delícia. E você é muito mais nova que eu, né? É muito, muito mais nova. Ah, muito mais... Tanto não. É, pelo menos uns 20 anos. Ah, não. Imagina. Tô 29? Não, tô 29. Inclusive, assim que nós nos conhecemos. Ela me pegava no colo. Eu sou um pouquinho mais sério que ele. Mas é legal isso, gente. Como que o universo trouxe vocês dois? Nossa, é... No mesmo condomínio. Nós moramos no mesmo condomínio. No mesmo condomínio. E ele conhece o meu pai, né? Aí vocês conheceram. Na verdade, eu não conheci o Kleber. O meu pai conhecia ele, né? E aí foi o quê? Num churrasco que vocês estavam conversando. Foi, foi num churrasco. Meu pai é meu assessor, gente. Ele sai e me vende. Vamos chamar o seu pai. Que legal. É, Moura. Oi, seu Moura. Um beijo, meu amor. Meu Moura. Parabéns pela filha. Muito bom. Aí, na conversa de lá, conversa de cara e começou a falar. Fez um... Ele vendeu a filha dele perfeitamente. Ele é um ótimo vendedor. Ele é meu assessor. Está contratado. Está contratado. Pode ir lá na minha agência. Pelo que eu conheço dela, não precisou fazer muito esforço, não. Ah, doutor Ortega. Aí, falei, eu vou conversar com ela, né? Ela é formada em publicidade, não sei o quê, assim, né? Tal. Linda. Eu tenho certeza. Tenho certeza que vai dar certo. Eu falei, bom, aí eu cheguei com a minha esposa. Falei, ó, vou conversar com ela. Vai que orna, né? Como dizem os mineiros. Vai que orna, né? Vai que orna. Vai que orna. Ô, meu filho. Vai que orna. Aí, eu conversando com ela, falei, já rolou a química ali. Eu passeando com o cachorro, ele me encontrou. Falei, ó, eu acho que... Aí, eu falei, ó, tem um projeto assim, assim, se você quiser abraçar essa causa, nós vamos pra cima e vamos fazer sucesso aí. E eu não tinha trabalhado como apresentadora ainda, foi a primeira vez. Nossa. É, primeira vez. Olha, é publicitária. É, eu sou publicitária, sempre trabalhada. E um radialista. Exatamente. O teatro ajuda, né? O teatro ajuda 100%. 100%. Eu fiz teatro desde criança. Eu sempre fui uma criança desinibida, né? Adorava inventar as coisas. Aí, a minha mãe, vai fazer teatro. E eu quase fui pra essa área, mas acabei me encantando pela publicidade depois de adolescente, né? E eu falava, ai, não, que eu quero trabalhar em agência. Trabalhei muito tempo em agência, né? Mas é um mundo maluco que hoje não orna mais comigo, mas ainda tem um carinho enorme. Mas trabalho com a internet. Então, eu falo, eu tô agora na frente das câmeras, não por trás, né? É, é o que eu falo. Depois de 24 anos, agora eu tô na frente das câmeras. Então, não é loucura? Porque eu trabalhava por trás e eu falava, mas, nossa, eu na frente das câmeras? Então, aí foi que a vida, né? Vai levando. O doutor Bakhtar falou que a entrevista foi um sucesso lá no meu fim. Foi muito legal, né? Foi show. Foi uma delícia, né? Foi uma delícia. Não, foi muito assim. Qual o segredo de vocês? O que vocês buscam? Eu lembro que você tá falando como é que encontraram ela, né? Ah, é que você tá comendo comigo. Eu fiquei curioso agora. Fiquei curioso. Aí, eu encontrei com a casa e eu falei, olha... O pai dela vendeu ela pra você? Vendeu. Muito bem-venido. Vendeu, vendeu, vendeu. Com fita de laço, tudo bonitinho. Foi uma coisa, assim, perfeita. Não, e ele falando pra mim, eu falei, pai, como assim? A Camila é sua. Ele falou, você vai gostar, não sei o que. Eu falei, meu Deus, pai, eu nem sei. Você falou uma coisa de tal do burnout. Primeiro, burnout. Isso, burnout. O que que é? O que que é burnout? E por que que vocês falam de burnout? Olha, o burnout, para quem não sabe, é como se fosse uma depressão, né? Uma doença mental, mas é causada pelo estresse de acúmulo de trabalho. É a desencadeia disso, né? E, na verdade, eu e o Kleber descobrimos depois conversando. Aí a gente até brinca. Fomos unidos pelo burnout. Porque daí a gente sai, quando a gente é convidado pra ir nos lugares, a gente fala sobre isso, né? Porque todo mundo vê aí e fala, ah, não, mas não tem nada. Só que é outro, né? É um processo. E o que que você sente, Quinho? O que que faz a pessoa? Como é que você sente? Eu não sei se o Kleber foi igual o meu. No meu caso, foi assim, a Camila vai falar o dela, mas no meu caso foi assim. Quando eu fui locutor da Rádio Cidade, a antiga 969, eu começava, eu tava de saco cheio. dali, daquele ambiente, sabe? Eu já não tava aguentando mais. Pra mim, eu... Fomos no limite. Chegou no limite. Isso, o copo encheu. Isso, o copo tava já transbordando. Não tava, tava quase transbordando já. E aí, eu fui levando. Aí, de repente, surgiu o convite da Rádio Cultura. Fui pra Cultura também. Ali, o copo já começou a subir um pouco mais. Quer dizer, foram 17 anos que eu fiquei com esse transtorno louco aí, que é o burnout. É um esgotamento, né? E aí, finalizou na Turbia FM, que hoje é top FM, né? Finalizou lá. Que eu cheguei até com o meu ex-chefe, o Enio Silvério, que inclusive ele foi no nosso podcast, meu ex-diretor. Um beijo, Enio. Enio, maravilhoso, gente boa pra caramba. Hoje ele é diretor da Massa FM, né? Aí, ele... Falei, Enio, pra mim não dá mais. Mas você é do ratinho, né? Porque eu já não tô sentindo. Eu, no carro, voltando pra minha casa, eu tive que parar o carro, porque senão ia ocasionar um acidente. Sabe quando você tá no volante e, de repente, parece que você tá perdido? É, a cabeça não tá lá. O estresse já tava levado ao topo, né? Aí que pode causar o quê? Um infarto. É muito fácil o infarto aí. É a mente, né? Coração fica... E detalhe, você tá ali... É como se o seu corpo está, mas a sua alma já não tá mais. A mente. É horrível. Exatamente. É, o do Kleber, ele ainda conseguiu identificar. O meu, não. Eu saí da área da comunicação, né? E eu sou um pouco o espírito aventureiro. Fui me aventurar na área de exatas, né? Uma pessoa da área de humanas, eu falei... Bulei louca, né? Até não deu certo. Foi fazer ponte. É, eu quis experimentar. Fazer estrada, essas coisas. Fui trabalhar na área financeira de uma grande empresa. E fiquei lá quase quatro anos. Só que, assim, eu sempre tive o espírito meio workaholic, né? Sempre gostei de trabalhar muito, só que não estava na minha área, né? Você parece que tem um botão U, né? Não tem botão off, né? Eu não tenho. Eu não tenho o desliga. É 220 para... 300 e uma geração, né? Aí, o que que acontece? Sempre trabalhando tudo. Ai, Camila, posso ficar até mais tarde? Posso entrar mais cedo? Posso. Posso cobrir férias? Posso. Eu sempre fui. Fui pegando, fui pegando. Sempre sim. Sempre. E aí, na pandemia, isso triplicou. Por quê? A gente não... Eu não tinha mais aquele negócio de... Ai, estou no trabalho ou vou desligar. Eu só estava trabalhando. Só estava trabalhando. Acordava na frente do computador, dormia na frente do computador, comia na frente do computador. Começou a achar normal. Normal. Só que aí, eu comecei a ficar muito... Muito mais acelerada do que eu sou. O meu primeiro sintoma foi não dormir. Eu não desligava, literalmente. A minha cabeça ficava fervulhando ali o tempo inteiro. E quando eu via, eu falava, não estou conseguindo dormir, vou trabalhar. Só que para mim, era automático ir trabalhar. Não pensava, vou ler um livro, vou, sei lá, ligar para alguém. Eu já ia querer trabalhar. Estava bem na pandemia. O seu lazer era trabalhar? Era o meu... É. Eu acho que, assim, parecia que era a única coisa que eu sabia fazer. E aí, a minha mãe até achou estranho. Ué, você não dormiu? Aí, eu... Ah, não. Estava sem som. Só que isso começou a se repetir. O que você ficava fazendo? Trabalhando. Trabalhando em quê? Trabalhando. Ah, eu trabalhava com o sistema financeiro. Ia montar planilha, ia montar apresentação para um outro dia mais cedo. O negócio que ia prestar atenção. Adiantar o trabalho. Eu ia adiantar o trabalho e chegava no dia, tinha mais trabalho. Então, assim, aí todo mundo achava que eu era super, né? Prestativa e sempre foi vindo mais. E eu não falava, não. Esse que foi um... Quer dizer, você já estava no ano de 2448. Eu já estava, eu já estava na nossa máquina, eu achei que era uma máquina. Só que aí, no meu caso, o que aconteceu? Um belo dia, daí eu fiquei, acho que umas quatro noites, mais ou menos, nesse ritmo. E aí, eu estava trabalhando, me deu uma dor na nuca insuportável. A minha visão turva. Eu comecei a sentir a minha mão formigar. Falei, eu estou tendo infarto. Aí, eu comecei... Estou morrendo. Estou morrendo. Nossa, e eu não lembro direito, mas eu falei para ela, eu estou passando mal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, nisso, eu já desmaiei. Minha mãe me pegou, me levou para o hospital. Já cheguei lá, tomei soro para voltar, né? E o médico já fez um monte de exame. Você tinha se alimentado? Normal. Normal. Jantei, tudo certinho. Aí, eu fiz o exame. Tudo certo. E aí, assim, gente, eu até falei do nome Bruno, porque eu nunca vou esquecer. Foi o doutor Bruno que me ajudou muito, que ele falou assim, Camila, seus exames não tem nada, mas vem cá. Com o que você trabalha? Quando eu comecei a falar, ele falou... Foi com a maior paciência do mundo. Ele falou, olha, você vai ficar aqui internada. Você não tem nada, mas eu preciso averiguar isso. E, gente, era clínico geral, normal. E eu, não, mas estamos lá. O cara fica aqui. Daí que você pegou uma pessoa com a cabeça. Ele foi uma pessoa assim, divina. Ou seja, eu fiquei quatro dias internada. Quatro dias? Quatro dias. Ele tirou tudo. E desesperada que tem que trabalhar. Eu liguei para minha mãe e falei, o que que... Só que aí, ele já... Quando eu falei, eu falei, doutor, não, não posso. Eu tenho trabalho, que não sei o que. E aí, o tempo inteiro, eu não falava assim da minha casa. Eu falava, não, doutor, eu não posso. Eu tenho não sei o que. E ele, você vai ficar aqui. Isso é ordem médica. Você não vai sair daqui. Eu vou estar algemada. É, ele falou, você pode ligar para a sua casa, vir trazer roupa, não sei o que. E eu falei, como assim? Mas eu estou bem, que não sei o que lá. Gente, ele tirou o meu celular, assim. Foi uma... Foi um desafiador ficar quatro dias lá, olhando para uma TV, num quarto branco. E aí, eu fiz vários exames. Foi esse Big Brothers? É, foi bem o quarto branco do Big Brothers, exatamente. E aí, lá, ele me encaminhou para o psiquiatra. E ele falou... Aí, o psiquiatra... Você teve uma síndrome do pânico. Exatamente. Mas o meu foi o pico de estresse, que chegou muito. E ele falou, você não está dormindo isso aí. Olha o que te fez. E aí, eu... Quer dizer, você não entendeu. Eu nem tinha entendido. Sempre tem umas informaçõeszinhas. Exatamente. Você não entendia o que era. E aí, eu até falo, gente. Eu tinha muito preconceito, com todo o respeito, com o psiquiatra. Porque eu achava que era só o maluco que ia. E eu não aceitava. Só que a parte boa foi que eu peguei profissionais excelentes. E a minha família também falou, não. Se você tem alguma coisa, você vai se tratar. E aí, o que o médico falou assim, olha, você tem burnout. Sabe que é burnout? Eu falei, o que é isso? Não vou me falar. Eu como que cura isso? Aí que ele falou, né, que o trabalho não tem como. Ele falou assim, esse ambiente está te adoecendo. Ou você sai, ou você sai. Não sei como é a sua situação hoje, mas o ideal é sair. Porque quando chega nesse estádio, não adianta mais. Não adianta. E não tem idade, né? Não tem idade. São idades diferentes. Então, por isso que a gente fala. É muito importante. E assim, gente, o conselho que eu dou... Você tem que sair da área. Você não pode continuar com aquele tipo de gatilho. Ou você vai mudar. Porque assim, ele falou, quando a pessoa chega naquele estágio, eu não ia conseguir, como se fosse reaprender a trabalhar. A minha cabeça sempre ia naquilo. Já estava viciada, né? Já estava viciada. Quase quatro anos naquele ritmo maluco. Que a gente acha que o corpo é uma máquina, né? E não para. Ele dá defeito. No meu caso, deu. E ele falou. E o doutor foi assim, excelente. Porque ele falou, ó, você está com 29... Na época eu estava 28, né? Ele falou assim, você não vai chegar nos 30 se você continuar desse ritmo. Você vai... Literalmente. É, e aí eu fiz o tratamento. Muitos já foram a óbito por conta disso. Vai a óbito. Porque assim, você tem que tomar remédios antidepressivos, né? É uma depressão do trabalho. E para você dormir. No meu caso, eu não dormi. Então eu tive que tomar remédio para conseguir dormir. Para a minha cabeça... E você não dormia? Não dormia, não conseguia. Nossa, já estava tudo, né? Você deu uma receita de como morrer. Só que... É, não. E doutor, detalhe. Tinha vezes que... E daí aconteceu também umas duas vezes. Isso a minha mãe acho que vai saber quando ela assistir. Que eu dormi em cima do computador. Porque eu não vi, eu apaguei. Aí eu... Meu Deus, eu pisquei. Só que assim, olha como eu já estava tudo... Quer dizer, você estava esgotada. Esgotada. É por isso que eu sou a Lada Alma, né? E isso que aconteceu com ela, aconteceu comigo no ar. Eu estava ao vivo. Ah lá, ele dorme. Você está brincando? É, por isso que ele falou que desligou a mente. Nós éramos o primeiro lugar em São Paulo, na turma. Tela azul. E aí eu estava no ar. Essa tela azul mesmo. Inclusive eu falei isso no ar depois, né? Que eu dormi na... Exatamente, tela azul. E lá na emissora tem um programa chamado Pulsar, né? Tem a mesa que você fica operando, coisa e tal. De repente, do nada, eu já estava com a testa em cima da mesa, assim. É, foi que nem eu, nem vi. Parece uma piscada, sabe? Exato. Mas aí você dorme. Que daí você acordou do que eu tenho. Eu deixei a rádio fora do ar. Uma rádio que com mais de três milhões de ouvintes. Para pra pensar. Uma rádio em primeiro lugar me volta. E eu estava na reunião online. A minha mão com a câmera ligada. Só? Só fez isso? Só ficou o transmissor. Quietinho. Aí eu fui me dar conta. Sabe o que dá aquele negócio? Fale assim, ó. É. Aí eu voltei. Na hora que eu voltei, eu olhei pro pessoal assim. Aí eu acionei de novo. Por isso que fala que fica fora do ar mesmo. Parece que a sua mente, ela entra em uma tela de descanso. E você nem, eu assim, eu nem percebi. Pra mim, eu pisquei. Mas eu também, eu estava já no computador. Deu, gente, eu dormi? Aí eu nem sabia o que tinha acontecido, né? Mas você também não dormia. A noite. Era assim, eu trocava o dia pela noite. Você acredita? Você é uma pessoa que trabalhava no Japão, né? É, daria certo. Daria certo. Eu trocava o dia pela noite. Era difícil. Se fosse pra dormir, era poucas horas. Quando a Camila citou o psiquiatra, eu passei com um psicólogo. Minha esposa pegou. Olha, eu vou marcar um psicólogo pra você que a situação tá ficando feia pro seu lado. É, tem que ir buscar esses profissionais. Aí eu busquei. Aí foi ele que falou. Cleber, ainda bem que a sua esposa tomou a frente da situação e marcou essa consulta comigo. Como chamou-se a esposa? Nilce Lene. Nilce Lene, ó. Parabéns. E o que eu vou atitude? Maravilhosa. E se eu não tivesse passado mal, não sei o que teria acontecido. E eu peguei o doutor Bruno, nosso maravilhoso. Nunca vou esquecer dele. Porque depois eu voltei lá pra agradecer. Sempre tem alguém maravilhoso, né? Sempre tem alguém maravilhoso. Sempre tem alguém maravilhoso. Nossa, depois eu até agradeci ele. Depois que eu saí da empresa, eu voltei lá pra contar pra ele. A gente precisa trazer um profissional desse burnout pra falar um pouquinho depois mais. Nossa, eu vou atrás desse doutor também, se vocês quiserem, porque ele foi excelente. Sabe por quê? Porque eu falo, às vezes é falta de conhecimento pra ele. Ele fala assim, olha, sei lá, você teve só uma dor, uma enxaqueca, porque ele falou, não, tá tudo normal. Ele falou, não, não é possível isso. A depressão mata mais rápido que o câncer. Sim. Que é rápido, né? É muito rápido. É num estalo. Porque as pessoas, às vezes, pensam, será que eu tenho depressão? Às vezes você tem e você não sabe. É. Aí você deixa aquilo acumulando, acumulando, chega no seu estágio. E o câncer dá pra você fazer. O PSA, você descobre que o câncer. Exato, claro. Você descobre. E a depressão... Quando vem, bum. É muito rápido. O câncer, ele tem essa coisa que ele é silencioso, né? Ele é meio doido, né? Sim. Só depois que você começa a sentir os sintomas que já tá no estágio mais avançado. Mas você teve depressão? Tive. É a depressão do trabalho, né? É. É o burnout. Porque aquilo é um esgotamento físico. É porque, assim, exato. Exato. É, tem um outro tipo de depressão, né? Mas no nosso caso, assim, parece que não tinha vida. Eu sempre trabalhava. O negócio era trabalhar, sei lá. Eu entrei num ritmo que pra mim era normal. Vocês mudaram a vida? Ah, eu mudei. Eu tive o afastamento, né? Eu fiquei uns 15 dias afastada do... E aí que nesse período... Teu pai te deu uma bronca, né? Nossa. Ele falou... Eu calculo o dia que seu pai é. Não, ele falou que... Como aqui? Por que você não conversou? Mas na minha cabeça... Tanto é que o meu pai e a minha mãe, eles fizeram também terapia separadamente. Porque pra tentar entender o que... Porque eu também não sabia explicar o que eu tinha. Nem eu sabia. Então eles falavam... Não, mas por que você... Daí foi assim... Todos nós tivemos que aprender. E eu falei pra ele, eu também não sabia que era. E aí eu fiquei afastada. Nesses 15 dias que eu fiquei afastada, eu fui outra pessoa. Porém, eu ficava com aquele pensamento. Eu vou ter que voltar, vou ter que voltar, vou ter que voltar. Vou perder meu emprego. E o médico falou assim, Camila, não dá. Ou você sai, ou você sai. Ou você vai ter que mudar de área. Eu não sei mais. Onde você está hoje, não tem como mais. Não dá. Você... E aí eu ficava sempre naquele sentimento que estava me esperando. Você se sentia culpada. Você também se sentia. Eu liguei pro meu chefe diversas vezes. E ele, Camila, você não pode. O Lucas deve lembrar. E eu... Não, se precisar de qualquer... É na minha cabeça. Eu não entendi. Daí eu tive que sair. Aí eu tomei a decisão de sair. A pessoa que é muito ligada com a Camila, eu também sou. Sabe quando a pessoa tem um compromisso e você não... Nossa, não descansa. Um exemplo. Tanto no rádio como na TV, você sabe que você tem aquele seu compromisso. É diário. Indiferente. O diretor da TV não quer saber. E muito menos o diretor da emissora de rádio também não quer saber. É. O chamado vem a nós, o vosso reino nada, né? É, exatamente. Não é? Você sabe que você é jornalista. Você sabe muito bem disso. A televisão é... A televisão é exatamente isso, cara. É. Eu estou desde 2001. Exatamente isso. É a minha área, né? A minha praia, né? A rádio teria a minha praia. Então eu sei como é que funcionam todos esses bastidores aí, né? Dezessete anos dentro de um... Nossa. E ninguém entende, viu? E você fica... Ninguém entende na hora de você. Exatamente. Eles querem retorno. Exato. Olha, precisa dar retorno. Mas e minha saúde? Como é que fica? A gente quer retorno. A partir do momento que você sentou aí, você tem que fazer a sua parte. É, eu acho que hoje em dia é importante, né? Não ter essa rotina workaholic, sabe? Ter ali as pausas, né? Exatamente. Na televisão que eu trabalhei, o diretor mandava assim. Como é que é? N-Q-A-M. Ele escrevia. Sim. Então o pessoal fazia. Falei, o que é isso daqui? Nem que o mundo acabe. Ah, mas eu tinha um chefe que ele mandava e-mail, três horas da manhã. Tipo, do domingo. O cara tem que sair. É domingo, tem que sair. É N-Q-A-M. O que é que tem a lei do workaholic? Eu tô... Tricaut. Tá tricaut. Ô, doutor Marteira. Doutor Roberto, ele responde os whatsapps. Três, quatro horas da manhã. Hoje eu, às vezes, faço isso, que é o horário que eu falo. Mas hoje eu tô tranquila, né? Eu fui dar uma palestra lá e comecei de Minas. Aí eu tô mandando palestra, eu dei a palestra, não sei o que. Eu fui dirigindo pra lá. Fui dirigindo. Aí, cheguei no lugar, fui direto, eu não sei se eu almoçar, se já tá nada, porque não deu tempo. Aí eu fui pra lá tudo, dei a palestra, depois ia ter o coquetel à noite. Eu falei, ah, vou pro coquetel, né? Fui pro coquetel à noite, de repente tava lá assim. A única coisa que eu lembro é que eu tava no chão, no chão, o pessoal me levando de... Nossa, que sério. É, porque é muito rápido. Acho que foi alguma coisa... Vale ressaltar também, que é uma das coisas que eu... Quando eu cheguei a um tempo a compartilhar na internet, mas depois parei. Pô, desligou. Desliga, né? Desliga. Parece que puxa da tomada. É isso mesmo. Eu não lembro, parece que ficou... Eu tava conversando com o pessoal, eu falei... Eu só me lembro que eu tava assim, pô, eu preciso chegar na cenária pra respirar, que eu não tô bem. É. Eu não cheguei, aí me pegaram pra tirar fotografia, né? Tira foto, tira foto, tira foto. Eu tirei foto. Próxima cena, o pessoal me levantando, os irmãos jogando o ar, não sei o que, pagou tudo, pagou tudo. Mas aí fica sem comer o dia inteiro, responde 4, 5 horas da manhã e tá trabalhando. Ah, o doutor Roberto aqui é uma professoreira. Olha só, eu vou, eu tô dormindo, aí eu vou levando pra lá no banheiro, quando eu vejo ali, tem vinho, umas, duas, três, umas até... Mas sabe o que eu vou pegar? Vou pegar o Bactera Caut. É. Mas é o que eu ia ressaltar. O pessoal sempre me perguntou, né? Ai, Camila, mas você teve condições de sair? Sim, gente, eu tinha sim, tenho, na verdade, uma rede de apoio muito grande. Mas é algo que você tem que pensar. Mas você tem que sair, não tinha, né? Então, exatamente, eu acho que é algo assim, lógico, a gente precisa trabalhar, mas... Sai ou não, sai ou sai. Exatamente. Porque é um nível que, assim, não tem como, né? E as pessoas sempre falam, ah, mas eu via você bem. Claro, não era sempre, né? Que você, é uma doença, né? São caras crises, né? Exatamente, que ainda tem que ser mais falada, né? É um palhaço, né? Exatamente. Quando aconteceu isso? Exatamente. O meu foi em 2021. E do Kleber? Nossa, em 2005. O meu foi recente. Ah, o seu foi em 2005. E o meu em 2021. E como é que o Mercado te uniu? É, mas você chegou nesse ponto. Chegou uma hora, o meu limite foi, parece que eu tava com... Aí o copo transbordou, foi na última emissora que foi a Tupi FM, aí ele transbordou. Aí foi a hora que eu falei, olha, sinto muito, mas pra mim não dá. Aí o que o meu ex-diretor disse? Enquanto eu estiver aqui dentro, você não sai. Falei, meu, como é que é assim? Eu tô preso. O que você fez pra tirar ele? Ele não queria ser ele. Boa! Fui primeiro na outra emissão também. Era tipo a menina dos olhos, a rádio. Então eles me trancavam mesmo, sabe? Peraí, o Kleber é o único locutor que faz a locução pop popular ao mesmo tempo. Tanto que todo mundo conhece tua voz, né? Exatamente. Então aí as pessoas falaram, olha agora, o que eu vou fazer? Quando eu falei isso pra minha esposa, ela falou assim, não, o que é? O que tá acontecendo? Você é meu. Vai bater as botas agora. Peraí, vai me deixar viúva? Pai de família. Aqui infelizmente existe uma verdade. Você morre, a rádio fica. Exatamente. Exatamente. Todos os lugares a gente ia morrer. Todos os lugares a gente ia morrer. O mundo não para. O mundo vai parar se eu morrer. Como diz o dito popular, né? Para. O dito popular fala muito assim, né? Vem aqui na cabeça e sumiu. Tá vendo? Tá na tela azul. A tela azul. É que você tá vendo azul aqui, ó. O dito popular, vem a nós o vosso reino nada. Então isso aí, eu falei, será que isso aí realmente é verdadeiro? Isso há muitos anos atrás. Vem a nós o vosso reino nada. E realmente é verdade. Mas a gente descobriu do burnout e o Kleber depois. Porque daí a gente se encontrou lá no condomínio. Ele começou a conversar comigo. A gente ficou o quê? Quase duas horas lá conversando. E aí a gente falou, putz, já fez um podcast aqui, né? Mas é um podcast. Fez dois podcasts. Fez dois podcasts. Só que daí ele me chamou, a gente fez uma reunião e falou, meu, vambora. Eu gostei de ver os cortes desse. Ah, os cortes, é legal. Aí ele me chamou, a gente fez uma reunião e falou, meu, vambora. Vamos ver o que que dá, né? E aí nas conversas que a gente falando de burnout, que foi o nosso primeiro episódio que a gente foi se apresentar, que aí eu falei, nossa, teve burnout. Aí a gente, unidos pelo burnout. Unidos pelo burnout. Essa não pode que eu acesse. Não, unidos pelo burnout. Você sabe que tem muita gente que trabalha, tem o burnout e não sabe. Não sabe, porque eu não sabia. O que acontece normalmente? O que acontece? O dia a dia do senhor, doutor? Eu não vou nem falar o senhor, eu vou falar o doutor. Doutor Bach. É, eu chamo a mulher doutor Bach. Doutor das quartas, normalmente é das quartas, da manhã às onze. Olha aí. Mas sabe a parte boa? É que você faz o que você gosta. É isso que eu faço. É que quando a gente não tá também ali 100% com o que gosta, adoece mesmo mais rápido. É, no caso de vocês, vocês não estavam mais aguentando. É, o meu psiquiatra é pra falar. Quem nunca chegou em casa e não falou isso aqui? Eu tô de saco cheio daquele trabalho. Isso já é um sinal do burnout. Às vezes você trabalha... Ou quando você tá no domingo de manhã, já tá pensando na segunda. Eu não só tenho... Qual nome da sua empresa? Mídia Central. Mídia Central? O que vocês fazem? O que vocês fazem? Rádio e TV Indoor. Rádio e TV Indoor. Eu tenho uma empresa e eu faço transmissão pra mais de nove, quase dez mil pontos em todo o Brasil. Olha. Muitas redes de atacadistas, né? De lojas famosas. Eu não vou falar o nome que não é legal falar, né Camila? Eu falo assim, hashtag patrocina nós. É, hashtag patrocina. Então assim... Não posso perder o meu chão, né? As empresas que tem hoje no serviço há 17 anos que eu já tenho a empresa, graças a Deus funciona. Mas é uma coisa rotineira? É rotina. É uma coisa... Todos os dias é a mesma coisa. Só que eu sempre tô mudando alguma coisa. Por quê? Se você não muda, você cai naquela... Na armadilha de novo. É. Aí você fica de saco cheio. É, mas eu acho que o ponto é você tentar separar um dia ou, sei lá, um momento do seu dia pra você dar uma... Sei lá, curtir com a família. O doutor Bach gosta do churrasco. Ah, vou fazer um churrasco aqui, tranquilo. Eu acho que esse é o ponto também pra não chegar no esgotamento. Mas o ser humano, ele briga a vida toda dele pra ter uma rotina. Depois ele briga a outra metade pra fugir da rotina. Exatamente. Eu acho que a gente vive numa fadiga da informação também. Em 2005 aconteceu isso. E ela nessa nova geração, né? Exatamente. A fadiga da informação, a internet, a cobrança. Mas eu falo... Exatamente. Porque na internet é um desserviço quando fala essas coisas de você... Ah, é. A frase... O meu psiquiatra, né? Porque ele falou a frase mais idiota que fala é trabalha enquanto eles dormem e tem um burnout e morra depois. Exatamente. Então isso ficou... Até me arrepia quando eu lembro disso porque é real. E aí às vezes a gente pensa na cabeça, ah, eu sou nova. Esse é o momento de eu trabalhar muito. Não, tipo, tirei isso. Não, eu não tenho que fazer isso. Você já percebeu isso aqui? Quando o marido chega em casa ou a esposa chega em casa e fala isso aqui. Nossa, eu tô exausta hoje. Nossa, hoje o clima foi tão pesado, foi tão carregado na empresa. Você volta pesado, né? Hoje foi uma batalha. Ganhei uma luta. Aí o que ambos falam? Matei 10 leões. Eu vou procurar outro emprego. É a válvula de escape que ele acha que se ele trocar de emprego vai funcionar. Não. Ele já está com o burnout. Ele tem que procurar um tratamento. Tem que procurar. Esse burnout, ele é tremendo. É medicamentoso. Como é uma depressão do trabalho, ela é silenciosa, ela vai te matando aos poucos. Então deve ser uma causa de muito suicídio, né? Você cai na madrinha. Mas eu ia chegar... É que esse ponto é bem chato, mas sim. Não, mas é verdade. Porque a cabeça, né... A pessoa não pensa mais... A única solução, o que que é? Acabar. Exatamente. É um conselho que a gente dá para as pessoas ou o que que é? Sentiu isso aí? Viu que ele já está de saco cheio? É, gente. Procura um psicólogo. É, e eu... Para você não cair na mão do psiquiatra. E eu acho que até no... Ah, mesmo se cair, eu estou bem. Aqui está tudo certo. É, também. Esses profissionais para salvar as vidas, né? São ótimos profissionais da saúde, porém... Eu falo isso aqui por quê? Para você não deixar isso se estender. Mas sabe o que eu acho também? As empresas, as grandes, as pequenas, as... Não importa. Falar disso. Eu acho que esse é o ponto. Falar disso. Tem cipas, né? É, as empresas têm um pouco de medo, sabe? Porque, gente, eu tive em 2021 e a empresa... Beleza, eu não tenho raiva nem nada. Mas tratou como algo assim. Tá bom, esse é o problema e tchau. Você então... E assim, eu falava, tudo bem, mas... Né, que passo para frente. Porque depois teve pessoas que vieram me perguntar para saber o que aconteceu. Porque eu fiquei afastada e eu já saí. Então, a pessoa me conhecia e falou, ué, a Camila não ia sair. O que aconteceu? Foi algo sério. Então, acho que fala... Tem um preconceito da sociedade falando que depressão... É coisa de... Gente frescurenta. Um psicólogo. Psicólogo médico que tem louco. Exatamente. Eu tive esse preconceito. Eu tive esse preconceito. Eu tive esse preconceito mesmo. O pessoal fala assim, eu não posso ir num psiquiatra. Por que não? Eu não contava pra mim. Você vai no médico que dou? Exatamente. É, o trabalho da psiquiatra é diferente de um psicólogo. Total. Um psicólogo fala, o psiquiatra tem que ter caso como o da Camila, ela tomou remédio. É, o primeiro passo é pelo psicólogo. Aí, se o psicólogo ver que a coisa está muito grave, aí ele já joga lá no psiquiatra. É, o do Kleber, ele foi... Como eu já estava internada, o médico já falou, não, você já vai. Porque ele também não quis. Por isso que eu falei que o doutor foi excelente, porque ele falou, eu não posso te dar alta aqui, porque você não está bem. Você já estava profissional do Bernalte. É, eu já estava... Profissional. Ele era uma dor, era uma dor. Ele era profissional. Nossa, eu consegui ultrapassar os demítios. É o Big Naut, né? É o Big Naut. Já conseguiu ser promovida, né? Eu consegui. Mas vocês sabem que vocês falaram do psiquiatra, e eu escondi durante muito tempo. Eu comecei a falar, foi em 2022. A turminha, né? A gente foi psicóloga. A gente é louca. Da família. Eu falava com meus pais, mas não é para contar para ninguém. Se alguém perguntar, falar que eu tive uma enxaqueca, que eu estou fazendo tratamento de enxaqueca. Esconde que eu não tomo remédio. Aí minha mãe falou, Camila, não sei o que. Não, nunca. Eu, assim, tinha pavor de alguém me perguntar. Porque você acha que as pessoas iam achar que você não era normal, né? É, certeza que eu ia falar. E o que vocês estão fazendo hoje, aqui para as pessoas, aqui do Bato Papo, é um depoimento tão bonito. É mostrar o quanto vocês sofreram e o quanto vocês conseguiram se rejeitar. Se rejeitar, né? Eu aposto que tem muita gente com pulguinha atrás da orelha agora. Um alertinho aí. Sabe o que você falou? Se eu senti isso, opa. 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 Exatamente. Olha, esse assunto é muito legal. Tem que ser falado. E eu posso fazer uma pergunta? Eu queria ver... Não, não pode. Então, eu sei que eu acho que esse assunto é muito legal. Vocês devem falar e deve ser uma base disso. Deviam até fazer um e-book, alguma coisa para distribuir. Sim. Que eu acho que... O depoimento na íntegra. Mas, assim, eu queria saber um pouquinho mais agora do podcast, né? Um pouquinho da experiência de vocês. Vocês vão saber como é que surgiu o podcast. Um ano, né? Um ano, um ano, né? Um ano, um ano. Bom, o tempo é o Bornoutcast. Bornoutcast. A gente vai fazer um quadro. Vamos ficar boncas. Chamar só a gente que tem o Bornout. Eu já estou até preparando já o segundo estúdio, já. Que legal, cara. Ó, o Clemo está dando um monte de spoiler aqui. Opa. Primeira mão. Todos eles são bonitos. Preparando o segundo estúdio já para outros temas, né? Sim. Ah, mas acho que o podcast é o nosso... A gente fala, é o nosso nenenzinho, né? É o nenenzinho, ele é o nosso bebezão, né? Já falei, tem um ano de idade. Já vai fazer um ano de idade. Nossa, porque a gente aprende muito, né? Sim. E como é que chega no podcast de vocês? Como? Como chega? O pessoal está ouvindo agora e quer chegar no podcast deles. Ah, YouTube. YouTube. A gente sabe no YouTube, Instagram, Instagram, Omeufi. Omeufi pode ficar. Omeufi já sai lá a carinha em primeiro lugar lá em cima. Isso. Bonitinha. Mas o podcast, ele nasceu como eu disse no início, né? Foi uma ideia de ideias. Muitas pessoas, omeufi pra cá, omeufi pra lá, omeufi pra cá. E aí, sabe de uma coisa? Agora eu ponho em prática mesmo, mas aí até então eu procrastinei. Com dois anos, né? ter dois anos de vida já. Eu peguei e coloquei um freio. O que eu falei para a minha esposa? É o danado do medo, né? É que era para me esperar. Porque o investimento é altíssimo. É. É muitos equipamentos caros. Falei, olha... Se quiser fazer uma coisa com qualidade, né? Com qualidade. Tem que fazer, se não tem como, né? Ou vai para as cabeças ou fica nos pés. Exatamente. Falou tudo. É isso mesmo. Aí eu falei, poxa, um investimento alto. Ela falou, olha... Aí foi a hora que ela falou, olha, vamos parar com isso aí. Você é formado na área. Entende. Você tem um talento. Você entende do assunto. Você entende de áudio, de vídeo, do que for. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos juntos? Olha. Aí eu peguei... E a Nil que coopera ali. Ela fica na cooperação. Ela que fica lá no... Ela é a parte financeira da nossa empresa. Ela é quase o Bruno deles. É, é o nosso Bruno. Exatamente. Ele é o coração e a alma da empresa. Ela é o coração e a alma, exatamente. Então, eu sou muito grato à parceira que eu tenho, à minha esposa, pela... Parceria. É parceria em tudo, literalmente. Essa discussão de orelha. E aí ela falou assim, vamos tirar do papel? Então, vamos. Aí a gente começou a correr atrás. Câmera X, câmera Y. Nossa, que cara. Vamos lá. Bom, vamos embora. Mexe lá no fundo que você tem lá do reserva. Vamos embora. Aí foi tirando aqui. A gente começou... Nós começamos com webcam. Sim. O início foi com webcam. Quem pegar o nosso primeiro vídeo vai ver a diferença. A diferença de imagem com o que é. Primeiro vídeo do canal. Aí conforme o andar foi andando, a caminhada... Como diz isso? Caminhada da carruagem? Isso. Caminhada da carruagem lá. Aí eu peguei... a idade agora também. Caminhada da carruagem? Você viu, né? Nossa. Ela completou a frase, hein? Você viu que é das antigas também. Ela estava investida. Isso é muito boco-moco. Oh, não! Ele fala, ela completa a frase. Ele viu que é assim mesmo. No podcast também é assim. Ela sempre me completa. Aí, de repente, eu falei... Sabe de uma coisa? Quanto fica aquela... Aquela mesa de corte, quanto que é? E aquele software... Eita, mas que... Aí quando foi ver no final, deu um número assim... Aquele cara, o Jaqui, que estava com vocês? Oi? Jaqui? Jaqui? É o quê? Já que nós já estamos aqui? Vamos fazer o quê? Já que nós estamos aqui? Já que nós estamos aqui? O Jaqui sempre me acompanha. Já que nós compramos essa câmera, vamos comprar essa luz aqui. É. É um conjunto. A gente fez uma final e deu aquele número. Falei, meu Deus. Mas é investimento. Sim. Está dando certo. Graças a Deus. Ao vivo, né? Ao vivo. As tradições são todas ao vivo. Com todos os perrengues que a gente faz. Às vezes tem uma BR maravilhosa. Só uma coisa que eu nunca soube. Como é que é o morto? Que é ao vivo a gente sabe. Vamos fazer ao vivo. É o morto. É verdade. Esse termo é ao vivo. Então, o que é o morto? O que é que eu falei? O morto tem um. Mas tem alguns entrevistados, não tem? Tem, tem. Que é o morto. É o morto. Você acredita que muita gente, quando chega lá no podcast, foi o caso do Dr. Bach, ele chegou, por que o meu filho? Não tem um que não pergunte. Que não pergunte. Beto Malvão, ator dos 10 mandamentos da Record. Por que o meu filho? Todos, todos. A Sofia Buz, que é a atriz da Rede Globo, fala mais um boiça. E daí todos perguntam, mas por que o meu filho? Cozado minha, ninguém pergunta a Bach Castro. Mas ali está. Não adianta. Ali é uma figura, ele disse que não tem como. uma ícone. Quantas pessoas vocês já entrevistaram? Olha, já estamos no episódio 65. É dois por semana? Dois por semana. É dois por semana. Toda terça e quinta. Às trinta e quinta. valores por gente. É muito legal. Quando o artista está rendendo, a galera pega e, opa, espera aí que está valendo. A gente está adorando. Gosta de acompanhar. A gente recebe as devolutivas, no caso, o chat da galera. Os comentários, né? A gente está adorando o podcast. Parabéns. Estou amando. Então, esse termômetro para nós é fantástico. Isso faz com que a gente se empenhe mais. Tem algum roteiro? Nada. Muita gente pergunta isso também para a gente. Mas, eu e o Kleber, a gente tem a rotina totalmente diferente. Posso falar uma pergunta? Claro. Tem algum roteiro? Não. Vamos lá. Não tem. Por incrível que pareça. Porque todo mundo pergunta. Eu e o Kleber, a gente não consegue nem se ver. Isso porque a gente mora no mesmo local. É muito corrido. É muito corrido. Ele tem uma rotina totalmente diferente da minha. Ele só me passa quem que é. O briefing da pessoa. Eu vou lá, faço minhas perguntas. E, às vezes, a gente faz perguntas. Putz, eu tinha para fazer essa. É igual. É dali que a gente tira. Por isso que nós sempre pedimos para os convidados o briefing. O briefing. Mandar uma história. Muitos falam assim, o que é briefing? Eu falo, é o seu release. É um release. Pronto. Falando um pouco sobre você. O cara não deu certo que era briefing. É um release. O que? Eu sei também, gente. Ah, sim. Eu falo um pouco sobre isso. Release. Release é uma pessoa... Exatamente. Aí, a gente pega. Dali que a gente formula as perguntas. É. E aí, a coisa casa. Mas, eu paro. Gente, um dia eu pedi uma foto do perfil de um entrevistado. Ele te mandou de lado. Nossa, eu não acredito na coisa dessa. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas, eu preciso mandar uma foto do seu perfil. Que eu vou fazer uma arte. Ah, eu não acredito. Ah, que absurdo. Mas, não era isso? Não era isso. Não era isso? Você queria do outro lado, do rosto? Como assim? Você queria desse lado e do outro lado desse? Nossa, gente, cada coisa... Aí, outro dia, eu também estava em um evento. Aí, eu escrevi assim. A pessoa, né, na fé, ia chegar e ia falar, veículo, nome, né? E telefone, a pessoa, Ford, carro. Não era, era veículo. Não era jornal. Veio no meio, né? Não, de cada coisa, né? E vocês têm o quê? Dessas coisas diferentes que aconteceu no ar, ao vivo, que vocês falam, ixi, agora é ao vivo. As DR. Não, mas vocês imaginem, só... Sinto que os making-off, antes de começar, os nossos making-off lá são poderosos. Prova disso é o Roger, que viu ontem, né? O Roger que vai vir aqui, depois a pergunta pra ele. O Roger é uma figurada. Ele gravou alguns lá, os pega-paca-pá. É o Kleber e a Neil, às vezes eu e o Kleber. Ele ficou gravando minhas DR ao vivo no Instagram. Eu não acredito. Ah, deixa eu ver. Eu não acredito. Ah, já teve briga assim, a Neil, ela não gosta que mexe nos equipamentos dela. Só que o Kleber, ele é perfeccionista. Ele precisa ir lá mexer. Aí, minha filha, pega-paca-pá. Aí, DR no nível que ela já mandou ele dormir no sofá na alma à frente. E eu tive que dormir no sofá. Perguntei depois pra ele. Dormi mesmo. Dormi. Quando ela viu eu no sofá, ela falou assim, você vai dormir no sofá? Ah, mas você pediu, é o seu pedido. Aí, depois outro dia, encontrei ele no condomínio e falei, e aí, Kleber? Ele dormiu no sofá. Falei, menino, você tá brincando. Dormi no sofá. Acontece. Porque assim, pega fogo. Porque sabe que você tá naquele calor da emoção, o convidado tá ali, a gente sabe que o nosso podcast, o nosso estúdio fica na cidade de Suzano, né? Uma cidade que tá em crescimento, eu adoro Suzano. Também, gente, beijo pra Suzano. Adoro, Suzano. Nossa, é muito perfeito, muito legal. E aí, tirando os buracos, tá tudo certo, né? Mas, é... Corta, corta, corta. É por isso que existe aquele ditado assim, ó. Cada um com o seu quadrado. Mestre, fica no seu. Aí, ela fala desse jeito pra mim, fica na sua. Ela quer que ele cuide de dar o microfone e do equipamento, ela que cuida. Ela fala, fica na sua. Aí, a gente fica, eee... A gente vê aquela decência, esse negócio aí. A gente quer transmitir qualidade, a gente quer transmitir... É que o Kleber, ele não se aguenta. Isso é mais ofensivo, que você fala... Ele não se aguenta. Eu quero mexer, porque eu quero transmitir qualidade. E aí, ela se ofende mesmo. É, que ela fala... Mas, depois ela fala, eu entendo do que eu tô fazendo, então, né? Mas, já teve alguma gaffe com o entrevistado, alguma coisa assim que eles perguntaram e falaram assim... Olha, não, isso não pergunta, não é, mas é ao vivo. Já, deu uma tela azul em mim, uma tela azul, que eu repeti a pergunta. E a convidada falou assim, você já perguntou. Isso não acontece comigo. Foi a CooCast. CooCast. Meninas, beijos. Eu já falei isso mesmo? Não, mas não, ela recapitulou. Você já perguntou. Aí, eu assim... Agora é o reclame do blim-blim. Reclame do blim-blim. Você perguntou duas vezes a mesma coisa. E ela, eu sabia, né? Só que daí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Às vezes eu dou um chutinho no Cleber aqui embaixo. Ela pega e dá uma curtida assim, ó. É uma boa coisa. É como a gente se põe ali. A convidada com a minha canela. Só que daí não deu tempo de eu fazer isso. Daí a própria convidada falou, mas de novo? É. Aí, gente... Parece que você não ouviu o que ela falou, né? Parece que você não ouviu, assim. Aí eu falei, ah, ê! É pegadinha! Você vê, a gente... Nós temos o nosso bordão, que a gente usa, né? Que toda a entrada, a gente... Oi, minha linda, olá, meu rapaz, eu sou o Cleber Novaes, ela... E eu sou a Camila Amor, e esse é o seu? Oh, meu filho! A gente fala isso, né? A gente fala isso em todo lugar. E aí o convidado já sente aquela energia. Às vezes o convidado veio meio chusso, cansado. Na hora que ele ouve, só ele fala, meu, que isso? Ah, de gafa engraçada, sim. Eu sou uma pessoa que me assusta muito fácil, né? Aí não foi no do Roger, foi no do Marcelo B-Boy, também que tinha dado um problema, não conseguiu entrar. E aí a Nil não avisou pra gente que já tinha começado. E aí o Cleber deu um grito no microfone. Ai, que susto! Aí já tava no ao vivo. Daí eu já... Ah, oi, gente! Então, assim... Então, assim... É, deu... Você pegaram alguém que deu branco? Uma vez que tava na televisão... Tava que ia ter aquela ideia, que ele chamou um cara pra fazer... Um médico. Que tinha inventado esse negócio de fios no rosto, né? Ah, sim. Aí chamou ele e ela falou... Doutor, estamos aqui com o doutor, não sei o que, tal, tal, que inventou os fios no rosto, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, doutor, a verdade é que o senhor inventou os fios no rosto? Aí o outro cara... Sim. Que silêncio, aquela coisa. Gente... Então, eu fiquei sabendo que, inclusive, a sua esposa tá trabalhando com o senhor, ela tem que ir... Está. Nossa. Ela, então, não sei o que, já vai, então, já, já, ele vai falar, vamos pro intervalo, não sei o que, ela, doutor, o senhor tem que falar alguma coisa, pelo amor de Deus. Ah, não, a gente já teve uns que a gente puxou bastante, né? Que tem convidado que é um pouco mais tímido. É, mas a gente... O Roger foi bem tímido, né? O Roger, nossa, né? O Roger. É barulhento, hein? Ele faz barulho, hein? Ele me assustou várias vezes também, porque eu me assusto fácil. E no final, ele vai dar um grito aqui também. No final, ele... Eu falei assim, olha, Roger, você sabe que remete o Roger, Camila, esse nome Roger? Lembra do Roger Rabbit? Ele... É por causa disso! Nossa, ele deu um grito, gente. Eu nem sabia. Eu já saí do corpo essa hora. Coisas que não tava combinado. É que veio bem no final. Aí ele falou, agora a gente vai até a minha noite aqui. Falei, eita. Eita, lasqueira. E assim, já tive que sentir vontade de ir no banheiro, na hora, porque é ao vivo, né? Eu já quase fiz xixi, gente, porque a gente tava entrevistando o Zezinho Gasolina e eu bebo muita água. Nossa! Eu falei pra ele parar. Eu falei, para. Eu falei, gente, não. Eu vou fazer xixi na calça. Falei, vou fazer. Eu tive que falar, porque é ao vivo. Eu falei, vou ter que sair bem no banheiro. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Não, se bem que o Rafa fez isso. Ele... O Rafa 22. MC Rafa 22. É um funkeiro. Foi lá. E ele conversando. E ele... Ele acho que esqueceu que tava ouvindo. Ele posta no banheiro? Aí eu... Agora, ele é da gente... Claro. Não faz aí. Aí eu e o Cleber... Tipo... Aí eu falo pra ele. Meu, ele foi no banheiro, daí a gente... Ai, gente. É ao vivo. É ao vivo. Aí ele foi no banheiro, voltou. Você vai falar, não, uma pessoa não pode no banheiro. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. Sim. Às vezes você não pode, por um lapso desse aí do convidado, de falar, eu preciso ir no banheiro, posso? Aí você tem que manter também a sua postura ali. Pera aí, gente. Ele só foi no banheiro aqui rapidinho. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações. Mas eu ri. E a gente fica ali. Rolando. Mas eu ri. Às vezes você vai falar, depende, o que você vai fazer? É o meu ou dois. É, mas vai demorar, de repente. E ele esqueceu também. Daí você vai falar, não, não pode. No meio ao vivo. Nossa. Ele não vai falar isso aí, não. Nem sai daí. Por exemplo, o Dr. Bactéria, ela é a área de saúde. Quem mais vocês buscam ou não tem uma linha editorial lá? Então, a gente é um mix. A gente não tem uma... Uma revista, né? Uma revista. Exatamente. Temos para todos os gostos. Exato. Como se fosse uma revista digital. Lembra daquela revista digital? Ih, lembro. Nossa. Então, a gente faz um mix de tudo. Humoristas, cantores, atores, atrizes, blogueiros, digital influencers. Tatuadores. A gente pegar aquele Hulk, né? O Hulk Magrelo. O Hulk Magrelo. O Hulk Magrelo. Que era do Legendários. Que era do Legendários. Nossa. Ele foi muito legal. Geralmente a gente pega também essas histórias. As pessoas que passaram por dificuldades e conseguiram vencer, né? Eu soube que vocês são pequente, né? Ah, a gente tem essa fama, viu? Eu sou muito pequente, né? Como é do Stênio? Essa é boa contar. Do Stênio e também das Branquelas, né? É. Do Stênio. Para comprovar que a gente é pequente. É. Foi muito legal. Claudete. Você falou da Claudete. Lembrei da Claudete. Lembrei dele também. É. Do Stênio. Ela está na... Rede TV. Na Rede TV. Com aquele programa da... Isso. Logo depois do Renivon. Isso. Eu faço com eles lá. Você estava onde? Esse Stênio, esse nosso convidado, está no Cook Island, né? É. E no também... Ele fez... Ah, não. Ele não fez pesadelo na cozinha, não, né? Não. Não. Só o Cook Island. É, foi verdade. É um programa de chefes, né? Da GNT. Aí, conversa de lá, conversa de lá. Do nada... Não sei se bateu um espírito santo em mim. Deve ter sido. Ah, baixou ali. Certeza. Eu parei disso aqui, ó. Eu vi a sua... A sua... A sua entrevista lá que a Claudete fez contigo. Eu gostei muito. Porém, só que você que conduziu. Você é fantástico, cara. Isso ao vivo. Fantástico. Eu vou falar uma coisa pra você. Você vai ser contratado pela RedeTV. Ele ficou chocado porque ele falou, você sabe de alguma coisa? E a gente não. O marido... Alguém te contou. O marido dele estava ali. O marido dele estava ali. Ele tomou um susto. Ele fez assim... Não acredito. Peraí, gente. A cara que ele ficou... A cara que ele fez... Acho que ele fez até um corte disso. Passou alguns dias por onde ele foi contratado. E ele marcou a gente na publicação. Eu sei que você é um cara da mídia e conhece muita gente da mídia. Eu acho que você sabe alguma coisa da Claudete. Você conhece, deve conhecer alguém. E a gente não sabemos de nada. É. E eu não estava sabendo de nada. Eu falei, não, você vai... Cleber, sensitivo. O Cleber, eu ia falar isso. A gente ia fazer um quadro. Vamos fazer um quadro. Exato. A gente ia fazer sensitivo. Exatamente. Mãe Cleber. Do nada. Mãe Cleber. Tem o mãe de nada, né? Mãe Cleber. E aí, de repente, a gente ouve a notícia, ficamos sabendo a notícia, que ele foi contratado. Que legal. Teve alguma sensibilidade aqui com o Dr. Roberto também? O Dr. Bach é já estourado. O Dr. Bach já estourado. Não, só eu. Eu falei, mãe, o Dr. Bactéria está... Aí ele falou assim. Aí ele começou a me seguir. Eu falei, gente, seria a vida. O Dr. Bactéria está me seguir no Instagram. Vocês tiraram todas as esponjinhas do lugar? Tiraram. Limparam tudo. Ele falou, Dr. Bach, gente, pelo amor de Deus, limpa tudo. Ele lavou o carro para me buscar. Ele lavou? Ele falou para mim. Eu lavei o carro. Eu falei assim, gente, o Dr. Bactéria vai chegar. O que eu faço? Como que eu cumprimento ele e o Dr. Bactéria... Eu falei, gente, o Dr. Bactéria me abraçou. Então está tudo liberado. Ele está liberado. Então ele me abraçou. Mas a gente estava com medo. Que legal, né? E assim, a gente está vendo o nosso crescimento a cada dia, como o de vocês aqui também. A gente está vendo isso aí. E isso para nós é muito gratificante. É isso que dá força para a gente. E o retorno que você falou que a pessoa está te reconhecendo, né? Aquilo que você... Na rua. O cara te reconheceu. Na rua, bater foto. Que chique. Não, o Google é... Aconteceu mais. Comigo ainda... Só assim. Já me reconheceram duas vezes. Mas ainda não bateram foto. Mas eu estou no rádio também, né? Às vezes a voz, aí a pessoa associa. Mas a Camila, eu já falei para ela, segura que daqui a pouco você não vai andar na rua. Eu falei, ah, que legal o que você faz. Não vai andar na rua. Ela é tão querida, né? Até uma hora boa, né? Ai, gente. Para mim é o melhor elogio. Porque eu amo quando as pessoas falam isso para mim. Ela tem mesmo. Ela tem uma energia muito boa. É muito legal, né? Para mim a pessoa reconhece as bactérias. Já andou na Paulista com o Dr. Roberto? É assim, todo... É tipo, dá com a chucha. Todo mundo quer tirar foto. Todo mundo quer tirar foto. Eu nunca tive essa pretensão. Não tenho. Eu acho que é um... Eu fico muito grata por estar aqui do seu lado. Mas na rádio que a gente tem, na Vibe Mundial, ligou uma... Que é do Dr. Palabria. Uma ouvinte falando, né? A gente está com você. Olha. A gente está com você. Está querendo seguir o emagrecimento. Eu achei tão legal. Eu acho que alguém entra e emagrece. É. Mas na minha cidade também. Já me reconheci na loja. Fui comprar maquiagem e o menino ficou ali. Estava me ajudando. Não é estranho. Não, eu não entendi. Tanto é que eu até... Eu falei assim... Ele está me olhando. Eu falei, gente, eu estava sem maquiagem. Eu falei, nossa. Será que eu estou com a cara suja? Com remela no olho? Sei lá. Aí lá eu já te vi. E aí, né, eu esqueço que eu estou no YouTube, essas coisas. E eu... Gente, será que eu estou devendo? Eu lembro de alguém. Aí que ele falou, ah, é do YouTube. Eu tive no segredo. Tem uma vez que o cara chegou, eu estava na Paulista. O cara falou, eu conheço você. Eu falei, eu acho que eu conheço você também. Ele falou assim. Você já teve no interior? Eu falei, eu sou do interior. Já sei. Bradesco lá de Tu. Eu falei, era o Caixa. A minha esposa tem parênteses em Sertãozinha, uma cidade depois de Ribeirão Preto. É pertinho de lá, doutor. Olha aí. Eu vou muito para lá. Gente, é muito... Não, e é tudo interligado. Porque a Nil tem família em Condeúba. E meu pai nasceu em Condeúba. Olha que loucura. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí tem uma palavra muito legal que chama assim, serendipte. Serendipte é o acaso. Na verdade... O acaso não existe, né? Não existe. É a desculpa que Deus para realizar o destino. Vocês estão juntos por causa disso. E eu falo assim, nunca a sorte é Deus. Adorei. Vamos usar isso. Então, o trabalho que vocês tiveram é Deus. Não, mas pode ter certeza que vai ter... Um monte de gente vai falar assim, quando vocês tiveram... Vocês deram uma sorte. Ah, sempre tem uns, né? Vocês deram uma sorte. Como vocês têm sorte no mundo. Vocês têm sorte, né? A gente fala super sorte. O que é que vocês estão de sábado, domingo, tão de marugada com esses negócios, se arrebentando os negócios... Não. Vocês têm muita sorte na vida, né? Todo mundo. Mas, às vezes, quando a gente... Lá no condomínio, né? O pessoal fala... Ah, mas vocês, né? Já tem tudo ali, né? Vocês já são sucesso. Gente, o papo tá... Top. Quase... Tá muito legal, mas tá quase... Ah, não. Esse é pro Zabir Fica. Zabir Fica. A gente tem, assim... E tem um quadro aqui que... Tem um quadro aqui que é tipo mitos e verdades. Eu não ganhei, gente. É o Rogério que chegou. Eu tenho um TDAH. Vocês... Eu queria falar uma coisa. Qual o medo seu? Um medo. Você tem medo de alguma coisa? Medo. Olha, o medo, ele... O medo, ele faz parte da vida do ser humano, né? Faz parte da vida de todo mundo. Uma neura. Eu acho que se a gente não tiver medo, a gente não cresce. Conta pra gente. Eu já tive muito medo. Hoje não mais. Muitos falam assim, eu tenho medo da morte. Eu já encaro, porque a gente sabe que o fim é esse e não tem jeito. Mas eu peço muito a Deus que me dê muita saúde, sabe? Porque eu falo a morte, né? O medo da morte. Quem que não tem medo da morte, né? Porque assim, muita gente se fica encanado com política que fala isso, que fala aquilo. Eu não. Eu tô desencanado disso. Eu preciso trabalhar. Se você não trabalhar, você não ganha nada. Você não consegue girar, né? Fazer essa engrenagem e girar. Então, a única coisa hoje que eu tenho medo, hoje, maneura, é de mim mesmo. Bom, né? Bom. O meu medo era a morte. Hoje eu tenho medo de mim mesmo. Porque eu me acho muito louco. Eu tento fugir de mim, mas onde eu vou eu tô. A Camila, eu queria saber uma curiosidade que nunca você falou no ar ou que ninguém sabe assim muito. Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Fica só que nós. Não, vai ficar só que nós. Ninguém vai saber. Ah, eu sou uma eterna criança. Eu amo muito o desenho e sei as falas do Toy Story 1. Todo, o filme inteiro. Nunca contei isso. Não. Posso falar? Pode, pode. Ele começa assim. Vocês, é um assalto? Não se movam. Esvazia o cofre agora. Grana, grana, grana. Pare, pare. Só batata malvada. Que bobeia! É, não é tanto, né? Teatro. Teatro. Gente, mas é porque eu amo muito o desenho. Toy Story é o meu desenho favorito da vida. E aí eu assisti tanto que eu gravei a fala. Nossa, eu sou do... Já me fala. Segunda pessoa que me fala. Pode ser do Blah 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 Blah. Que legal. Eu gostava do Vida de Inseto. Amo também. Vida de Inseto. E você sabe que são os mesmos criadores. Ah, são os mesmos criadores do Toy Story. Eu gostava do Vida de Inseto. É que eu vi tanto... Eu não sei de acordo. Vou falar assim. mas é que meu filho, todo dia tinha que ver Vida de Céu eu todo dia era Toy Story, minha mãe falava, ah não quer ver o do desenho não, desde pequena, e eu gosto e eu nunca contei isso pra ninguém, todo mundo só aqui no BacCache só aqui no BacCache, agora todo mundo sabe essa curiosidade, meu filho nesse vídeo de 4, ele gostava do gafanhoto que era o bravo, cadê o bravo? é o bravo de amigo é verdade, eu gosto gente, essa coisa de desenho, assim eu vou fazer 30 anos e amo aqueles dinossauros, né? ai, eu amo, não, as vezes é assim, o pessoal quer ir no cinema assistir um desenho, ninguém vai comigo, eu vou sozinho tranquilo, canjou o parceiro vamos lá a Arifontura vocês já conhecem, né? eu tô acompanhando ele, inclusive nas redes sociais, ele é um senhorzinho de 90 anos que ele não se entrega pra idade por isso que eu falo, a gente tem que cuidar da nossa saúde não só corpo, mente, principalmente porque as vezes eu falo assim a velhice tá aqui eu não me entrego, tô com 48 faço 49 anos agora em outubro parabéns, você é libriano? eu sou libriana ei, tá lasqueira eu sou dia 15 de outubro de 74 eu sou 23 de outubro eu sou 23 de outubro 23 de outubro primeiro dia de escorpião primeiro dia de escorpião primeiro dia de escorpião nossa, eu não tinha acredito que você era escorpião eu sou extremamente nós do Libriano somos da comunicação eu sou dia 3 o Libriano o que que é? é o equilíbrio, é a balança nem eu, o meu signo tá na cara eu acho que ela não é de signo não eu não sei se já comecei com você as vezes quando você vê uma certa confusão aquela coisa, o que que você faz? você vai lá e tenta a gente gosta da justiça sim, os justiceiros por favor, não é assim a gente tá ali pra ajudar o Libriano faz isso ele tem isso aí é coisa do Libriano ajudar o próximo tudo boa na gente tudo boa na gente eu tô sabendo eu tô sabendo eu tô sabendo com certeza você virou nos sócios ai que lindo vocês são maravilhosos eu quero fazer carteirinha aqui você vai voltar manda, manda manda que a gente volta toda semana cadeira cativa a gente pode bolar um quadro muito bom vamos, a gente tem que se despedir fala de novo as redes sociais que eu vou deixar aqui perfeito já fala do meu fi vamos lá o meu fi você pode você fazer igual né você pode seguir o meu fi podcast o meu fi podcast no instagram facebook e no tiktok eu sou o Kleber Novaes eu sou o Kleber Novaes no instagram no tiktok no facebook também e o meu é eu sou o Camila Moura pra quem quiser me seguir ai meu fi ai meu fi ai meu fi ai gente obrigada foi incrível eu que agradeço foi incrível foi incrível energia surreal depois a gente vai mandar uma canequinha pra vocês aqui ó vamos colocar no ar eba vamos ganhar brindes do reino brindes do reino e eu quero agradecer a Bela Paulista que esse podcast tem olha coisas maravilhosas inclusive já comi melhor padaria vou falar uma coisa qual o nome da padaria Bela Paulista Bela Paulista a Bela Paulista é bela maravilhosa 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 quero agradecer o pessoal do estúdio que deixou realizar esse sonho o Vitor o Brunão o nosso editor e também pedir pra todo mundo era Bruno agora você virou o Brunão cara Brunão às vezes eu canto não falando do Bruno agradecer e pedir pro pessoal aqui ativar o sininho seguir a gente se você quiser ser um patrocinador olha aqui ó teu nome aqui ó o meu nome vai estar aqui ó o melhor podcast de saúde que é o único que tem o Dr. Bactéria exato é o melhor podcast é o Dr. Bactéria eu vou finalizar eu vou finalizar isso pra você claro não se esqueça de se inscrever no canal apertar o sininho para receber novas notificações dá aquela compartilhada aqui no Bactéria que você vai ser ó vai ser sucesso como o Bactéria como o Dr. e a nossa amiga Andréia ó vai gravar isso e passa todo o final vai lá já vai gente obrigada Camila Cleber beijos obrigada é o meu filho 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 Obrigado.